Olha só o Pulse Abarth, e nós aqui nas primeiras impressões com o HB20, tô com aquela roupa que faz barulho, Pulse Abarth na frente, estou nas primeiras impressões com o HB20 Sedan, modelo Comfort 1.0 Turbo, lindo esse carro por fora, bem lindo, e vamos às primeiras impressões aí nos próximos capítulos, para você que está chegando agora, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, afinal vamos começar o teste com 4.128 km, e muitas águas vão rolar aqui, esse aqui já é 2024 também, é 2023, modelo 2024, e vamos ver o que virá pela frente, mas é impressionante como é bem bonito esse interior do HB20, né, esse material claro aqui chama a atenção, bem bonito realmente, tô gostando de ver. E a vantagem maior é realmente a disposição de pedal que ele tem, incrível, tanto quanto no Creta. esse aqui nós vamos fazer uma festa com ele boa, hein. Se tiver chegando agora aí, dá essa força da sua inscrição, ó, tô até aqui já apertado com essa blusa aqui, tá tudo cinza o carro e eu, né, tá até combinando aí, vamos abaixar um pouquinho o banco, o banco tá na posição muito alta, friozinho em São Paulo, o que que vocês querem saber desse modelo, já vão dizendo aí tudo o que vocês querem saber, quais equipamentos de séries, o que que ele tem aqui, qual a sensação de conforto, e eu sempre digo isso pra vocês, a calibração da suspensão do sedã é diferente do hatch, né, eu não tinha pego ainda o turbo dessa geração nova, só que eu vou dizer pra vocês uma coisa. Em relação ao modelo Sport TGDI que nós testamos, eu sinto que esse aqui tem a calibragem do motor e do câmbio como no Creta, ele passou por alguma modificação que ele é melhor do que o Sport 2022 que nós testamos, esse aqui é 23, 24, e eu sinto ele mais disposto tanto quanto eu sentia no Creta, tanto quanto eu sinto no Creta, eu sinto no Creta uma boa disposição de pé como eu tô sentindo aqui nesse carro, eles fizeram alguma coisa, então não é questão só da calibração do câmbio, vamos ver se no motor eles mexeram também, vamos ver como é que fica o RPM em velocidades elevadas, como vocês viram, como vai ser vídeo de consumo, pontos positivos, pontos negativos, primeiras e segundas impressões, e muitas águas vão rolar aqui. Esse não tem sequer painelzinho digital, mas tem o motor turbo. É bem pequenininho, os números são bem pequenininhos ali nele, mas ele tem uma boa... uma boa visibilidade, não é ruim. Esse aqui já é o 2023, modelo 2024, sedã, hein? Já tá com 4.129 quilômetros. O pessoal da companhia falou que retirou, que ele chegou aí na semana retrasada, ou seja, em duas semanas a pessoa usou 4.129 quilômetros. Você imagina o quanto que rodam com esses carros, né? Nossa, impressionante o que anda esse motor. E saudade de pegar o HB20 turbo, agora que o banco travou. Nossa! Ando demais! Ando demais, meus amigos! E o que é direta, a direção, o que é fácil de conduzir esse HB20? Não é brinquedo, não. E eu tentando achar ali o... Onde marca a velocidade, sempre esqueço. Onde marca a velocidade em digital. Daqui a pouco eu me acho. Cada hora um carro, você sabe como é que é, né? Vou tentar ser rápido nesse teste, vou ser já um carro mais conhecido aqui. Vou falar mais do comportamento dinâmico dele também, em relação ao hatch, que nós conhecemos bem. Mas a suspensão do sedã é diferente também, viu, meus amigos? É outra história aqui de conforto. O hatch é bem rígido, a suspensão, o sedã é bem mais tranquilo. Vamos ver a iluminação dos faróis, né? Porque esse aqui não tem LED diurno. Tampouco LED também nos faróis e nem corpo duplo, né? Nem faróis de corpo duplo. Agora, o que impressiona no HB20, é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a agilidade desse carro em enfrentar os buracos aí das vias, ó. Ó, esse barulho que vocês estão ouvindo é da blusa, óbvio, né? Mas não faz um grilo. Nada de grilo. Passando, ó, ó, você passa nos buracos, a suspensão dele realmente é mais macia do que a do hatch. Mas nada de fazer nenhum grilinho no painel, como o Nivus, ó. Impressionante como o carro é bem justinho. Eu queria que vocês dirigissem aqui comigo pra ter uma ideia disso que eu tô falando. Ops, tia, você não viu aí? Também não dá pra ver, dependendo da altura. Nossa, que carro rápido. Agora, olha aqui nessa rua esburacada, que vocês se recordam bem que o Nivus passava por aqui, ó. E fazia um monte de barulhos, ó. Mas considerem esse aqui, ó. Da minha blusa. Olha o silêncio a bordo. Lembrando que nós já testamos o HB20 Sedan 2020, geração bagre, aqui no canal. Já tinha mais de 40 mil quilômetros e não tinha sequer um barulhinho pela carroceria. Olha a diferença de um carro bem construído. As primeiras impressões são sempre boas com o HB20. Sempre, sempre. Podia ter uma suspensão um pouquinho mais soft. Ia ficar mais gostoso ainda de andar. Mas é o que tem pra hoje. Olha o que é gostoso esse carro. Vocês não têm ideia. E o ronquinho do motor. Olha lá a Creta. Dois carros TGDI na frotinha, hein. Ó, ele tinha um delay no motor, no 2022, que não tem aqui, ó. Que nesse aqui não tem mais. Então, com certeza, alguma coisa foi alterada aí. Ops! Foi até jogado pra trás com a aceleração dele. Esse carro não parece 1.0 nem aqui na China. Nossa! Fez milagre com esse motor. Aqui, ó. Se acelerou, ele vai de uma vez. Ele vai de uma vez. Não tem aquela história de delay e nada. Vamos pro escritório. Passar ali no escritório e depois eu vou pra casa. Aqui é lindo. Sem dúvida, é lindo, hein. Muito bonito, né, meus amigos. O interior é inteiro cinza. E é bem bacana mesmo, ó. Vamos ver se acende aqui. Não. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem esse vídeo. Até nosso próximo teste. Até nossas próximas histórias. Fui! Obrigado.